Olá amigos Retro, no vídeo de hoje vamos falar dele, o Naomi, isso mesmo, a placa SEGA NAOMI e disponibilizar diversos jogos para vocês aqui no canal, então vamos lá! É pessoal, o SEGA NAOMI é uma placa de arcade baseada na tecnologia utilizada no SEGA Dreamcast. A primeira demonstração da placa aconteceu na feira da Associação Japonesa de Fabricantes de Máquinas e Diversões de 1998, apresentada como sucessora da cara SEGA Model 3, possuía como trunfos o baixo custo de implantação devido ao compartilhamento de peças com o console. O NAOMI e o Dreamcast compartilham a mesma arquitetura de sistemas, ambos utilizam o mesmo processador Itachi, pois pessoal, no EMOELEC vocês podem sim colocarem os jogos dentro da pasta NAOMI, quanto dentro da pasta Dreamcast, vai rodar do mesmo jeito pessoal. Outra diferença é que a NAOMI utiliza principalmente jogos em placas ROM. Mais tarde, a SEGA passou a oferecer a opção de um leitor GDROM equipado com uma grande quantidade de memória RAM, responsável por armazenar temporariamente o jogo, reduzindo o desgaste do leitor óptico e eliminando os tempos de leitura ao mesmo tempo em que reduz os custos com a fabricação de cópias dos jogos. Por isso pessoal, estarei disponibilizando um pacote com todos os jogos do NAOMI para vocês baixarem e adicionarem ao seu EMOELEC. Eu vou ficando por aqui, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com os amigos e eu fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.